Olá, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal Impressão Minha. E semana passada o Japão estava assim. E essa semana o Japão está assim. Mas esta mudança de temperatura que em algumas regiões do Japão chega a ser até drástica já foi anunciado pelo governo japonês através das mídias, pela TV e pelas redes sociais e pelas mídias na internet. Então já foi avisado que ia ter mesmo esse contraste de temperatura e que era para as pessoas se prevenirem o quanto antes. Porém, especialistas do Japão e especialistas do mundo todo estão alertando sobre uma possível próxima pandemia. E não é sobre um vírus novo ou alguma teoria que eles possam ter sobre o que ainda vai acontecer no futuro. Mas sim, eles alertam que pode haver uma epidemia de influenza no Japão e em alguns países e isso pode se desenvolver para uma pandemia. Então, vamos à notícia! Especialistas alertam que estão preocupados sobre uma pandemia de influenza, escassez de vacinas e restrições às reservas. Embora o número de novas infecções do corona esteja diminuindo, há preocupações sobre uma pandemia de influenza nesta temporada. Sob tais circunstâncias, alguns hospitais restringiram a reserva de vacinas contra a gripe da influenza. Especialistas do mundo todo estão alertando assim. O número de pessoas com imunidade diminuiu drasticamente. Neste momento, além do novo coronavírus, a epidemia de gripe é preocupante. A Sociedade Japonesa de Doenças Infecciosas também enviou uma mensagem este ano sobre a preocupação de uma grande epidemia no Japão. Yuji Okawa, diretor da Clínica de Medicina Interna e Infantil de Okawa, falou sobre a influência. Não teve surto de influência no ano passado, portanto a imunidade básica no Japão pode ter diminuído muito. Espera-se que o número de pacientes com influenza seja cerca de 10 bilhões a cada ano. No entanto, na última temporada, o número caiu drasticamente para cerca de 14 mil, devido ao distanciamento social, as prevenções e a lavagem completa das mãos, esterilização e gargarejo. Como resultado, o número das pessoas imunes à influenza pode ter diminuído, diz ele. E o Japão como um todo pode estar vulnerável à infecção, principalmente com a mudança drástica de temperatura em muitas regiões do país. Também tem um outro agravante, que é o atraso do fornecimento de vacinas. Em alguns lugares já está havendo restrições de reserva, causada pela ansiedade sobre as informações do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, que eram preocupantes e são divulgadas diariamente na TV e na internet. Isso significa que o fornecimento da vacina contra a influenza pode atrasar. Além da grande procura, também tem outra causa que é preocupante, que é a escassez de materiais, pois a prioridade hoje é para a vacina da corona. O Ministério da Saúde do Japão estima que o volume de abastecimento em outubro, quando começará a vacinação para valer, deve diminuir de 20% a 30% este ano, pois o volume estimado de chegada de vacinas contra a influenza a começar no mês de outubro é de 60% a 70% no total. O doutor Yuji Okawa acrescenta, até agora as reservas estavam abertas de outubro a dezembro, mas agora limitamos as reservas a partir de outubro e as retiramos em novembro. Ele diz que está em um estado de alerta. O Ministério da Saúde do Japão pediu para priorizar a vacinação de influenza para profissionais da área da saúde, crianças e mulheres grávidas. Então, se você ainda não se vacinou de nada, o Ministério da Saúde recomenda que você vacine primeiro contra o corona e depois contra a influenza. E tem que haver um intervalo mínimo de duas semanas entre uma vacina e outra. Esta é uma recomendação do governo que fez desta regra, mas por precaução. Lembre que a vacina contra o corona são duas doses, então você deveria tomar as duas doses primeiro e se desejar tomar a de influenza, não pode tomar junto ou dentro deste prazo de intervalo entre uma dose e outra. Então, após tomar a segunda dose da vacina da corona, você faz o intervalo de pelo menos duas semanas para tomar a vacina da influenza, ok? O Japão já informou que houve erros de inoculação, que foram casos isolados, mas já teve gente que reservou vacina de influenza e injetaram do corona e passaram mal. Então, quando você for fazer esses procedimentos de vacina, fique atento com o que vai ser injetado em você. Pergunte, olhe, se possível tire foto, porque as pessoas não são perfeitas, então é a sua saúde, é o seu corpo e você pode checar os procedimentos da sua vacinação. Lembrando que ano passado, os especialistas também fizeram esta mesma previsão, porém aconteceu o contrário. Como disse, a influenza diminuiu drasticamente, não só no Japão, como no mundo todo. Mas é exatamente por este fator que os especialistas estão temendo um novo grande surto de influenza, porque eles acham que a imunidade da população diminuiu. E uso esse termo, que está estampado aí nas manchetes das notícias, que eu acho até muito pesado, né? Sobre as preocupações sobre uma possível pandemia de influenza. Isso significa que pode haver uma contaminação de influenza no mundo. E aí podemos passar por duas pandemias em vez de uma. Então vamos continuar a tomar nossos cuidados, fortaleça a sua imunidade. Eu vou fazer um guia de suplementos de farmácia para aumentar a imunidade no próximo vídeo, ok? Então eu espero que vocês se cuidem e eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, que é novo, me dá aquela força, né? para continuar trazendo os destaques e curiosidades do Japão para o mundo. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye, bye!